Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um lip tint ou um gloss, como vocês preferirem chamar. A primeira vez que eu inventei de querer usar, foi naquela época, bem no comecinho, bem no comecinho. Eu comprei um corante vermelho alimentício e passava puro mesmo na boca. Só que depois de um tempo eu percebi que minha boca estava ressecando muito. Parei de usar. E aí logo em seguida eu comprei um Benetint e eu usei por bastante tempo porque eles duram muito. Porque depois disso eu passei um tempão sem usar nenhum. E aí depois de um tempo eu acabei comprando outro, que hoje em dia é o da Zanf. E aí eu aprendi uma maneira super legalzinha da gente fazer o nosso querido lip tint ou gloss. Bora aprender como é que se faz. Tá, primeiramente pra começar já a pensar do nosso frasquinho. Uma diquinha que eu dou pra vocês, tá? Limpem bastante o frasquinho de vocês que vocês forem usar. Vocês podem usar de batom, de restante de gloss, de brilho, de labial, de próprio lip tint mesmo. O que vocês tiverem aí vocês podem usar, tá bom gente? E tem gente também que usa de frasquinho de esmalte, que eu também acho super legal. Mas pro frasquinho de esmalte, eu vou dar uma diquinha pra vocês. Tirei bastante o excesso deles de dentro. Depois passo uma aguinha. Depois logo em seguida vocês passam um pouquinho de acetona. Eu passei bem pouquinho acetona quando eu fui fazer com um negócio de esmalte. Eu passei bem pouquinho acetona pra não ficar aquele gostão, aquele cheirão forte. E logo depois que eu passei só um pouquinho, dei uma chacoalhadinha, tirei, eu coloquei um pouquinho de água morna. E fui chacoalhando até ele sair tudo, aquelas pelesinhas de esmalte de dentro dele. Tá bom gente? Então essa é uma diquinha que eu dou. Então logo em seguida, depois disso, a gente vai vir com a nossa aguinha pra gente colocar aqui dentro. Tanto que, ó, que vocês devem tá vendo. E eu venho com minha mantequinha de cacau. Eu passo um pouquinho no pincel. Espalho. E aí, agora eu venho com o nosso corante. Olha aí, gente. Até que é uma pigmentação muito rápida. E aí vocês vão dosando, vocês vão olhando e vendo como vocês querem. Eu acho que eu quero já nessa corzinha. E aí a gente fecha. Uma diquinha que eu dou também. A gente derreter bastante a mantequinha de cacau. Pra ela chegar quase líquida. Pra quando ela ficar quase líquida, a gente ainda conseguir colocar aqui dentro. Tá? Não só passar no pincelzinho. Mas como a gente conseguir, deixa ela aqui dentro também. Aí a gente dá uma chacoalhadinha. E pronto, gente. Ele tá prontinho. Agora eu vou passar aí pra vocês verem como é que vai ficar. Ficou assim, ó. Há tempo que eu não fazia caseiro assim pra usar. Mas é muito fofinho. Ele deixa bem pigmentadinho. Esse corante bonitinho. Sim, no final de tudo. Ficou muito naturalzinho. Essa janela que tá ventando. E bom, gente. Eu gosto de finalizar esse vídeo. Dizendo pra vocês que não é difícil fazer. É muito fácil. Então foi isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscreverem aqui no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra vocês serem notificados quando tiverem vídeos novos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem muito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!